E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E o vídeo de hoje é um recadinho muito rápido, fica tranquilo que eu não vou tomar muito tempo de vocês não Pra ler a seguinte, a partir de hoje, a partir desse vídeo, pra ser mais exato, os vídeos não tem mais horário para sair aqui no canal Pra quem não sabe, né, acho que talvez você não saiba, às vezes, até ontem os vídeos saiam às 11, às 14, às 17, às 20 e às 23 horas Isso é muito bom pra um canal, isso é muito bom pra criar uma rotina de trabalho pra mim Mas, do grau de tipo de vídeo que eu quero trazer pra vocês agora, com edição, com capricho e tudo mais Isso estava me limitando a trabalhar Então muitas vezes eu tava perdendo chance de gravar com o pessoal, porque eu tinha que editar rápido algum vídeo que ia pro ar no seguinte horário Eu tava dando conta? Tava dando conta Eu tava trabalhando 18 horas por dia? Tava trabalhando 18 horas por dia, mas tava dando conta Vai mudar? Eu vou trabalhar menos? Não Eu vou produzir menos vídeos do que 5 por dia que eu tava fazendo? Depende E é por isso que eu vou mudar Na verdade, qual que é a parada? Vocês sabem que eu não tenho migué, eu não minto pra vocês Eu não sou do tipo de cara que vai chegar aqui e falar, tipo Ah não, porque... enfim, sei lá, não sei que tipo de coisa eu posso falar aqui Até porque eu tô bem gripado Mas, eu não vou mentir pra vocês, tá ligado? É uma mescla de coisas Mas a principal realmente é o fato de que eu estou tendo limitações de gravação Então as vezes eu tô deixando de gravar com os moleque que eu gosto Tô deixando de jogar um bagulho que eu gosto Tô deixando de terminar uma campanha Porque eu estou limitado a 5 vídeos E como eu tô preso a esse número Eu preciso sempre ter o melhor resultado possível nesses 5 vídeos E isso me prende num ciclo de trabalho que me tranca Tira minhas possibilidades Aí que nem agora é dia 14 e vai lançar o Mortal Kombat e o GTA Cara, eu quero trazer vídeo pra caralho desse bagulho, tá ligado? Pra caralho, eu não quero ficar limitado a 5 vídeos Eu quero entupir de vídeo de Mortal Kombat e de GTA E dane-se, tá ligado? Do mesmo jeito que um dia antes, ou talvez no mesmo dia Eu preciso de um tempo só pra jogar Sem gravar, pra trazer o melhor conteúdo pra vocês Então não dá pra eu ficar tipo Ah não, vou trazer 5 vídeos, sabe? Tipo, ficar preso a isso Eu acho que prejudica na qualidade do conteúdo que eu trago no canal pra vocês Eu consigo trazer o máximo do meu conteúdo 5 vezes 8? Consigo, tá? Eu consigo, sem dúvida que eu consigo Mas eu tava tendo que fazer algumas escolhas E realmente não tava dando conta Além disso, tem o fator De que a qualquer momento podia acontecer o que está acontecendo agora Que é eu ficar gripado, por exemplo E eu estou destruído Meu corpo está extremamente pesado Eu só quero tomar um chá e deitar Então, não dá pra eu ficar contando Que eu vou estar sempre saudável e disposto Pra produção de conteúdo pra vocês Tá? É isso Em resumo, é isso E eu espero que vocês entendam O porquê que eu tô mudando aqui no canal Eu sei que algumas pessoas não vão gostar Preferiam os vídeos com horário e tal Ah, Patife, mas como é que eu não vou perder os vídeos do seu canal? É o seguinte, jovens Eu acho que vocês já devem ter esse hábito Aliás, a maioria já me falou que tem De entrar nos canais que gostam Então, pô, eu tô afim de assistir o Drizzy Eu vou entrar no canal do Drizzy Eu tô afim de assistir o Patife Eu vou entrar no do Patife Então, eu acho que a maioria de vocês já faz isso Além disso, né Existem várias maneiras de você ficar sabendo os vídeos Todos os vídeos tem aí na descrição Uma extensão E baixando essa extensão Ela adiciona uma janelinha no seu navegador Com o meu canal E sempre que eu lançar um vídeo aparece ali Que, aliás, é a melhor coisa que existe Porque aí você não fica dependendo do YouTube e cocô E também o Twitter Que se você estiver online na hora que eu lancei um vídeo O Twitter, cara, ele é o melhor que tem Porque ele é um feed completo Ele tem feed de like Ele tem feed de tudo Então, o Twitter é a melhor opção E, além de tudo, tem também aqui o YouTube Que ele vai mandar na sua box Na sua caixa de minhas inscrições Seu e-mail e tudo mais Então, tem como você acompanhar o canal, né Muitos canais têm horário marcado Então, vídeo todas as quartas, 11 horas Aqui não vai ser assim, tá? Eu não sei se essa medida é pra muito tempo É pra pouco tempo Eu sei que eu preciso disso, tá? Principalmente pra fazer algumas coisas Que eu tô com vontade E, às vezes, vai ter um vídeo meu Que vai demandar o dia inteiro E pra eu fazer esse vídeo Eu vou ter que, tipo, sabe? Antecipar e mudar planos e tals E do jeito que eu tava Eu não ia dar conta E também eu vou ter que fazer isso Porque eu tô gripado E até eu melhorar da gripe Eu não vou conseguir ficar 10, 12 horas Aqui na frente do computador E a gripe, normalmente, quando pega em mim É bem forte Na verdade, agora é o momento que aliviou Porque eu dormi mal pra caralho, tá? Enfim, nem coisas Não tem nada a ver com isso Mas a parada é essa Eu espero que vocês gostem do conteúdo Que eu vou trazer Vai ser bem próximo do que eu trouxe ontem Que é vídeo de notícia muito mais otimizado Com convidado É gameplay de zoeira Quando for pra trazer algo sério Eu vou trazer Quando for pra trazer dica Eu vou trazer Quando for pra trazer walkthrough Eu vou trazer, sabe? Eu só realmente quero Ter liberdade, digamos assim Pra poder produzir o meu conteúdo Sem estar preso em nada Ok? Estamos combinados, senhores? É isso aí Eu queria agradecer o apoio de todos vocês E se vocês gostaram Aliás, não Nesse vídeo Enfim, deixa o seu like É só pra mostrar o seu apoio Sabe? Tipo, olha Vai pra Tiff Tamos junto Mas Whatever Tipo, não quero Não precisa Tipo, ah não Vou dar like para ajudar Não É só realmente um recado pra vocês Que gostam do canal E que acompanham o canal E que seguem Gostam do horário A partir de agora Pode ser que saia um vídeo Pode ser que saia 15 Não vai ter mais horário Então Fiquem de olho Nas redes sociais E meu nariz está escorrendo Então eu vou precisar terminar esse vídeo logo Um abraço do Patif Gente Até a próxima E valeu